Música Logo após a posse dos novos deputados estaduais, o então presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, deputado Helder Valim, abriu sessão para a eleição da nova mesa diretora do Legislativo para o BN 2011-2012. Cumprindo modificação do artigo 5º do Regimento Interno, feita na última legislatura, a Assembleia Legislativa, pela primeira vez, realizou votação aberta para a eleição da nova mesa. A eleição para a escolha do presidente, vice-presidente e secretários foi realizada cerca de 30 minutos após o encerramento da sessão especial de posse dos novos deputados. A escolha dos integrantes foi feita em votação nominal, cargo a cargo, para um mandato de dois anos. Apenas um candidato foi apresentado para cada cargo da mesa diretora, encabeçada pelo deputado Jardel Seba, do PSDB, e que teve o voto dos 41 parlamentares. A nova mesa diretora ficou assim. Presidente Jardel Seba, PSDB. Primeiro vice-presidente Fábio Souza, PSDB. Segundo vice-presidente Bruno Peixoto, PMDB. Primeiro secretário Valcenor Brás, PTB. Segundo secretário, Álvaro Guimarães, PR. Terceiro secretário, Humberto Aydar, PT. Quarto secretário, Nélio Fortunato, PMDB. Logo após a votação, a nova mesa diretora foi empossada, com a presidência sendo transferida de Hélder Valim para Jardel Seba. Em discurso rápido, Jardel disse que o parlamento é a voz do cidadão na sociedade democrática, citando o sociólogo Noberto Bobiot. O pensador italiano, Norberto Bobio, definiu o parlamento como a voz do cidadão na sociedade democrática. Quanto mais clara e alta for essa voz, dizia ele, mais forte e representativa será a democracia. Meu compromisso maior será com a democracia e com a transparência. O legislativo já avançou muito, mas é preciso mais modernidade, sem meio termos e sem retrocessos, afirmou Jardel Seba, novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Antônio Lessa Júnior, para o Jornal da Imprensa.